Ryle, o que você achou? Ryle, é uma cobra, Rye? Ela achou. Ela achou uma. É isso aí. Meu Deus do céu. Pega, pega ela, Dusty! Cuidado. Cuidado, cara. Tem seu nome escrito nela, Dusty. Peguei, peguei. Cuidado, Dusty. Ei, espera um pouquinho aí. Vocês viram isso? Até aqui, está tudo indo de acordo com o plano. Mas aí... Numa pequena fração de segundo... Uma cobra cravou os dentes na minha mão. Eu tinha tanta adrenalina circulando... Que só sentia a mordida alguns segundos depois. Mas vamos tentar de novo. Cuidado, Dusty. Pega ela, Dusty. Aê, mandou bem. Aê, bom trabalho, Ryle. Bom trabalho, bem treinada. Pegou uma cobra. E a cobra me mordeu de novo. Você está ficando velho, cara. Ela está se alimentando bem. Esquilos, ratos, todo tipo de bicho. Deve pesar mais de 22 quilos. Ela está preen, é? Não, acho que ainda não, cara. Ela está procurando. Ela está procurando agora. É. Vamos achar o namorado dela. A cobra de três metros deve valer uns 200 dólares de recompensa. Vem pro papai. A única coisa melhor que uma cobra de 200 dólares... Brittany, está vendo alguma coisa? É isso aí. São quatro cobras de 200 dólares. Eu disse que aqui era um bom lugar. Até esquilo cega achar nós de vez em quando, Jay. Quais são os planos, cara? Olha, está ficando escuro e os mosquitos começaram a picar. Ah, droga. Estão picando mesmo. Estão comendo a gente vivo. Temos que sair daqui. Quero ir embora antes que a gente fique preso aqui a noite toda. É, sem dúvida. Enquanto a gente estiver voltando pela água, tomara que as cobras estejam na margem. E aí a gente vai ter chance de pegar mais. Vamos acender as luzes e tentar achar algumas. Luzes do barco acesas, capitão. Vamos nessa. A gente resolveu vir até aqui. E pegou algumas cobras, cara. Mas a volta é demorada. Por isso, antes de levantar o acampamento... Vamos ver se a gente consegue achar algumas fêmeas grandes pra levar. Acho melhor a gente se separar um pouco pra vasculhar a região toda. O que é que está vendo, Brittany? É... Dá mó medo aqui. Ah, cara. Não dá pra ver porra nenhuma. Olha pelas margens, Jay. Dá pra ver a pele brilhando com a luz. Aquele parece um bom lugar. Bem ali? Também acho. Fiquem atentos. O que foi isso? Tinha alguma coisa naquela árvore. É, eu tô vendo uma. Põe luz nela. Olha lá, olha lá, olha lá. Cobra! Cobra! Fica de olho, Tom. De olho. Olha o tamanho da bicha. É aqui que elas estão, meu porro. As vezes, o único jeito de ver as cobras na luz é arriscar e pular dentro d'água. Pega, pega, pega! Não tô vendo nada. Onde ela tá? Onde ela se escondeu? Tá se movendo. Aqui, ela tá aqui. Ela pode ter quase cinco metros e meio. Cuidado, cuidado, cuidado. Uou! Ela tá bem agitada, hein? Ah, acho que dá pra quebrar o recorde com essa aqui. Uou! Todo mundo atento aí. É isso aí. Tá indo. Cara, olha só, ela é imensa. Puxa pra trás, Tom, pra trás. Oh! Oh, 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 oh. Ah! Essa cobra pode ter quase cinco metros e meio. Não deixa ela entrar na água. Uou! Ah! Peguei! Uh! 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 Obrigado.